E tem mais evento cultural, quem traz mais detalhes é Juno César. Fala Juno. 30 anos da Fundação Cultural de Criciúma, uma data extremamente importante, uma data a ser celebrada e por conta disso tem até exposição acontecendo. Enfim, a gente vai conversar com o Clayton a respeito desse assunto. Agora Clayton, 30 anos, o que representa essa data para a Fundação Cultural de Criciúma e para os cristiumenses? Então, são 30 anos trabalhando pela cultura da cidade, trabalhando em prol da comunidade cristiumense para ter acesso à cultura, proporcionar eventos, enfim, várias atividades artísticas, formação. E dentro disso, a gente tem aqui no setor de artes visuais essa galeria de arte aqui no Centro Cultural Jorge Zanatta, que então a gente está com essa exposição aberta, com obras do acervo e também de algumas artistas convidadas. O que nós temos aqui de obras, que na verdade fala-se de espaço-tempo, do que se trata, enfim, essa exposição? Então, essa questão do espaço-tempo, as trajetórias e memórias, é uma reflexão sobre os 30 anos da Fundação Cultural, esse espaço aqui do Centro Cultural Jorge Zanatta, e esse tempo, todas essas atividades da cultura na cidade, e, ao mesmo tempo, além de pensar a instituição, pensar no acervo que a instituição possui e, consequentemente, nas obras de cada um desses artistas. Porque cada obra de arte tem uma história em si, uma intenção em si. Então, a gente pensar através dessas obras também, através do trabalho desses artistas, dos artistas, que sem eles a Fundação Cultural não existiria. Então, trazer essa reflexão. Agora, a Fundação Cultural é muito importante para a Cristiúma. Nesse momento, estou ouvindo um som de piano ao fundo, como você falou, né? Está aí para a formação, está aí para ensinar música, para levar arte para as crianças e adolescentes, também adultos aí da nossa região. Essa importância da Fundação para a Cristiúma? Essa é a importância, né? Aqui, essa exposição que acontece no Centro Cultural Jorge Zanatta, onde a gente tem as oficinas aqui de música, de dança, de bordado, de teatro, enfim. E fica o convite para as pessoas conhecerem esse espaço. Porque o Centro Cultural Jorge Zanatta fica aqui na Rua Coronel Pedro Benedetti, no centro. É um prédio que todo mundo olha, que bonito, que diferente. Mas pouca gente vem aqui conhecer. E esse é um centro cultural aberto para a população. Que venha conhecer, que venha sentar no gramado, que venha fazer, passear aqui minimamente. E a exposição agora aberta, ela propicia isso também, né? É um motivo a mais para conhecer esse espaço. É um espaço nosso, é daqui. Fica o convite para todos. Fica o convite, então. A exposição aqui na Galeria de Auxa da Fundação Cultural, de segunda a sexta, das oito às meio-dia, da uma às cinco, até o final de maio. Tá certo, então. A gente vai deixar para você, enquanto você acompanha algumas imagens, um pequeno gostinho. E claro que você é esse grande convidado para passar por aqui e conhecer melhor o trabalho da Fundação Cultural de Criciúma, tão importante há 30 anos já trabalhando em nosso município. Valeu, Juno. Muito obrigada. A Clayerton também. A Clayerton também.